Eu gosto de samba na laje, que o povo é rojão, que o povo é rojão A galera faz fiega, cheia de tremeci no chão, cheia de tremeci no chão A galera faz fiega, cheia de tremeci no chão, cheia de tremeci no chão Boto de samba na laje, que o povo tem rojão, que o povo tem rojão Eu gosto é de samba na laje, que o povo tem rojão, que o povo tem rojão A galera faz fiega, cheia de tremeci no chão, cheia de tremeci no chão A galera faz fiega, cheia de tremeci no chão, cheia de tremeci no chão Você me chama sambador, sambador é você Você me chama sambador